Desafio Vasco Limbal da República, basicamente o desafio é que você vai ganhar esses 200 pontinhos aqui, ok? E bom, segue a calca, o que você vai ter que fazer? Entra aí no Equipe Tumulto ou qualquer modo que seja, clica no nome do desafio, ele vai aparecer basicamente aí, são 3 locais, se não me engano aqui, se eu até voltar aqui vocês vão conseguir ver, ó, clicou no nome do desafio, ele aparece os 3 locais, só você selecionar qual você quer completar. Eu selecionei o da direita, do lado esquerdo da costa indisposta, marcou ali, é só você chegar lá e completar esse desafio, se liga só, eu tava chegando aqui, ó, deixa eu pular aqui um pouquinho o vídeo, ó, tava chegando bem ali perto no local marcado e basicamente chegando aqui você vai estar encontrando aí o famoso baú, ok? Que é esse daí que vocês estão vendo, então é só basicamente você vai escolher que o seu desafio vai ser completo tranquilamente, então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, escolhe com o Gabriel GF, na lógica, eu vou ficar muito feliz com a gente ter demais, que Deus abençoe todo mundo que tá uma pena, eu tô sempre trazendo todos os vídeos aqui no canal, então passa aí, e agora clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela, meu vídeozinho do Gabriel GF2, assiste inteiro pra recomendar o mousepad da minha namorada, novo mousepad, que eu fiz aquele famoso review, então assiste inteiro pra recomendar o vídeozinho da esquerda. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!